Que a matemática não é bem vista pela maioria dos alunos, não é novidade. Quem não gosta de matemática? Eu! Desde pequena eu tento aprender matemática, fiz aulas particulares, já fiz o Kumon, inclusive, que é aula de reforço. E eu não consigo me dar bem em matemática porque eu tenho uma dificuldade de raciocínio. Além das dificuldades de aprendizagem, a falta de professores pode ser um dos motivos para o desinteresse dos alunos. Nesta escola do Distrito Federal, os dois professores de matemática são com a carga horária toda preenchida. Acaba que os alunos que ficam de dependência ou então têm alguma dificuldade, eles ficam destimulados e isso afasta os alunos dessa área. A escola busca alternativas para suprir essa lacuna. Ano passado mesmo nós tivemos que diminuir uma turma da parte da tarde, no vespertino, para poder o professor de matemática ter uma folga para poder fazer essa dependência. Para a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a escassez de profissionais dessas áreas em sala de aula pode ser explicada pelos baixos salários, falta de estrutura das escolas e de formação. Em linhas gerais eu acho que são estas as principais questões, a questão salarial, a questão da carreira docente, a questão do ambiente de trabalho e a questão da sua formação apropriada para atuar na educação básica. A falta de domínio dos conteúdos da matemática reflete na educação superior. Os alunos dos cursos de exatas como as engenharias precisam passar por disciplinas preparatórias já dentro das faculdades. Um aluno, se ele não vai ter algum tipo de sucesso em cálculo, por exemplo, ele é desmatriculado da disciplina cálculo 1 e é matriculado numa disciplina que se chama pré-cálculo. Para minimizar essas deficiências, o Ministério da Educação vai dar uma bolsa de 150 reais para os alunos do ensino médio interessados em matemática, física e química. O programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor deve ser lançado até semana que vem e tem o objetivo de incentivar os alunos a se dedicarem a essas disciplinas, além de reduzir o déficit de professores nessas áreas. À medida que você estimula, que você fomenta, que você dá condições de ele ter cada vez mais interesse, ele vai de alguma forma na nossa avaliação para a área das exatas. Ou vai ser um professor, ou ele pode ser um matemático, pode ser um físico, pode ser um químico, porque o Brasil precisa de gente em todas essas disciplinas.